Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha a partir de agora aqui no Rio Grande no Ar até as 5 para as 9 da manhã. E o temporal desta sexta-feira continua gerando problemas para os porto-alegrenses. Olha aí, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional do Trabalho suspendem os prazos processuais em todo o Estado. As audiências marcadas para hoje foram suspensas. Não vai ter expediente também nas sedes do Ministério Público Estadual, na Receita Federal, Tribunal Regional Federal e Justiça Federal. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre também suspendeu o expediente nesta segunda-feira. A sede do Instituto de Previdência do Estado vai ficar fechada ao IP. Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul só abre a partir das 3 da tarde. 7 horas e 29 minutos. As notícias do nosso Estado, no Rio Grande do Ar, que está começando agora. Record, somos 100% Rio Grande. Novamente, muito bom dia pra você que chega agora na programação da TV Record. Agora nós vamos direto para o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre. Sabe quem está por lá? A Paloma Poeta. Vamos desejar um bom dia pra Paloma Poeta, desejar um bom trabalho também, uma boa semana, se é que é possível. Eu estou vendo aí ao fundo, bem atrás de você, dá pra notar que os estragos estão aí também nas proximidades. Muito bom dia, Paloma. Oi, Voltaire, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, você consegue ver que os estragos, mesma coisa que a gente consegue acompanhar por toda a capital. Cenas de reconstrução, mas ainda de destruição. Porque ainda há muitas árvores espalhadas, obstruindo ruas, ainda há sinaleiras desligadas. Ontem a gente mostrou, inclusive, eu e você, no direto da redação especial, que o exército foi às ruas pra ajudar a liberar as vias, com o apoio dos garis, claro. E aí, então, ainda há transtornos pela capital. Por isso que daqui a pouquinho nós vamos estar de dentro do Centro Integrado de Comando da capital, o SEIC, pra mostrar qual a situação pela capital gaúcha. Onde há problemas, onde há obstrução ainda de vias, onde as pessoas ainda precisam ter cuidado. A gente tem uma informação atualizada de 41 mil pessoas ainda sem energia elétrica. Não há previsão pra reestabelecer esse serviço, porque os danos são muito grandes. Mas a gente vai trazer todas as informações atualizadas pra quem precisa sair de casa hoje, pra quem está voltando pra Porto Alegre, depois de um final de semana, no Litoral Norte ou no interior do Estado. Tudo isso nessa edição do Rio Grande no Ar, Voltaire. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a Paloma Poeta volta a conversar conosco. E mais, hein? A gente quer saber do prefeito em exercício, prefeito Sebastião Mello. Quais são as condições, o que o prefeito tem pra responder no que diz respeito a essa resposta, que não está sendo tão rápida por parte das autoridades públicas. E olha aqui, hein? Sequência de tiroteios termina com quatro feridos na zona leste da capital. Foi nesta madrugada. Em um dos casos, um homem foi encontrado ferido dentro de um carro. Já, já, você confere a história completa aqui no Rio Grande no Ar. Trânsito intenso na Avenida da Legalidade, como podemos ver nas imagens da EPTC. Dentro da cidade, são 24 vias ainda isoladas em função de quedas de árvores e 34 sinaleiras inoperantes. Entre as vias que estão bloqueadas estão Barão do Triunfo, General Calder, Botafogo, Ganso e Dona Augusta. Voltaire. Muito obrigado. As informações completas do trânsito, trazidas pelo Jerônimo Pires, agora o tempo. Hoje, chove no nordeste do estado. Na parte da manhã, há previsão de chuva fraca e isolada no leste a partir do período da tarde. Olha, as temperaturas, elas não sobem tanto, mas ainda vai fazer calor no período da tarde de hoje. 7h32, Porto Alegre tenta se recuperar do temporal que arrasou, devastou a cidade. Você acompanha, depois do intervalo, como tudo começou e todas as informações atualizadas. Olhem, são imagens assustadoras. Agora, um rápido intervalo, daqui a pouquinho, na sequência, estou de volta para ali fazer companhia. Record, somos 100% Rio Grande. Rio Grande, no ar. Oferecimento. Aldimax Aparelhos Auditivos, a melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Boa tarde. Que maravilha. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela preferência aqui na Record. O Rio Grande, no ar, fica por aqui. Você assiste agora ao Fala Brasil, mais tarde, a partir do meio-dia, tem o Balanço Geral. Com a volta dele, do nosso gordinho, mais querido de todos os gaúchos, Alexandre Mota. A gente se encontra amanhã, aqui, no Rio Grande, no ar. Até lá. Até lá.